Talvez as coisas não estejam realmente nos lugares certos Quem sabe os dados já estejam viciados em punir os fracos Alguém já disse certa vez, o tempo vai curar a dor Não sei se o tempo é remédio, eu nem sei se sinto mais Todos estão tão cansados de ver a vida passar em vão Todos estão tão cansados de viver tão só Mas quando eu vejo o céu, quando eu vejo o mar Sei que a vida é muito mais do que viver assim E quando eu vejo o céu, quando eu vejo o mar Eu entendo finalmente quem eu sou Talvez o fato inevitável de que um dia deixaremos tudo aqui Transforme o medo inegável de não existir em desculpas pra fugir Alguém já disse certa vez, há luz no fim do corredor Não sei o tempo que me resta, mas eu sei pra onde eu vou Todos estão tão cansados de ver a vida passar em vão Todos estão tão cansados de viver tão só Mas quando eu vejo o céu, quando eu vejo o mar Sei que a vida é muito mais do que viver assim E quando eu vejo o céu, quando eu vejo o mar Eu entendo finalmente quem eu sou E quando eu vejo o céu, quando eu vejo o mar Sei que a vida é muito mais do que viver assim E quando eu vejo o céu, quando eu vejo o mar Eu entendo finalmente quem eu sou Eu entendo finalmente pra onde eu vou Eu entendo finalmente quem eu sou Eu entendo finalmente quem tu é Eu entendo finalmente Eu entendo finalmente E quando eu vejo o céu, quando eu vejo o mar Sei que a vida é muito mais do que viver assim E quando eu vejo o céu, quando eu vejo o mar Eu entendo finalmente quem eu sou E quando eu vejo o céu, quando eu vejo o mar Sei que a vida é muito mais do que viver assim E quando eu vejo o céu, quando eu vejo o mar Eu entendo finalmente quem eu sou Eu entendo finalmente quem eu sou E quando eu vejo o mar Eu entendoisses E quando eu vejo o mar Eu entendo O que é isso?